Opa, e aí gente, beleza? Eu sou o Diniz e ganho até uma coisa de volta com a nossa série de Rainbow Craft. E hoje estamos aqui com ela de novo, velho, a Mari, gente. Fala aí, Mari. Oi! E seguinte, no episódio de hoje, gente, eu quero fazer, finalmente, a minha sala de baús, velho. O meu armazenamento, como vocês viram aí na thumb, velho. Eu tava querendo fazer essa sala de baús em um desses cogumelos. Eu tava inicialmente pensando naquele da ali de trás, ó. Mas ele tá bem embaixo da nossa... bem em cima, na verdade, da nossa farm de esqueleto, que é esse aqui, cara. Ó, parece... a farm é ali de baixo, velho. Então, eu mudei, velho, e vou fazer nesse cogumelo aqui do lado, ó. Esse amarelinho aqui, ó. A gente vai fazer a nossa sala de baús aqui, velho. Vamos fazer meio que um buraco, mano, que a gente vai cair lá dentro, vai estar nossos baús. E vamos fazer uma saída bem legal, velho. Acho que vai ficar bacana. Vamos, finalmente, organizar a nossa bagunça, velho, que dá não, mano. E eu comecei a destruir a nossa casa, velho. A árvore já foi soltar a casa. Futuramente, eu vou fazer a nossa casa, mano. Ai, meu Deus! E pra quem não se lembra, isso aqui era a nossa antiga farm de cana, velho. Mas a gente não vai mais usar farm de cana, já que a gente não vai mais usar bloco de papel e 5 quartos. Então, eu resolvi nem fazer mais. Aqui dentro, eu coloquei a nossa mesa de encantamento, velho. E eu vou ter que tirar ela daqui, porque é aqui que vai ser a nossa farm, mano. Então, já vamos tirar ela. Mas tu tem uma iote aí, com um toque suave. Então, tira ela, porque a minha eu perdi. Pronto, o Mário terminou aqui. Escrama eficiente. Ô, Mário, quebrou aqui, ó. Tu tá com o bloco aí. Pega ele, ó. Tem um bloco ali atrás de tu, ó. Pega logo, aproveita que tu tá aí. Tu tá com o inventário mesmo. Tu pega e bota lá fora aí, sei lá. Bota em qualquer lugar aí, mano. Gente, aqui vai ser o local da farm, velho. Eu vou abrir um buraco aqui, ó. Pra vocês entenderem mais ou menos o que eu quero fazer. A gente vai quebrar aqui, velho, ó. Vamos descer aqui um pouco pra baixo. Pra vocês verem mais ou menos. Isso aqui vai ser a altura, velho. Nosso baú vai tá ali, ó. A gente vai chegar aqui. Vai ter esse buraco aqui. Vai ter esse buraco aqui, velho. A gente só vai chegar aqui e pular, cara. E em volta aqui vai ter todos os nossos baús. Mas vai ser bem maior isso aqui, velho. Eu quero fazer meio que fosse uma caverna perdida. É um bagulho bem místico mesmo, bem top. E eu quero fazer uma subida, assim, naquelas bolas de água mesmo. Que eu só chego aqui no lugar, subi. Subi assim rapidão e sair, entendeu, cara? Então eu quero fazer isso, mano. Eu acho que vai ficar legal. Talvez eu não consiga fazer muito bem essa parada da subida aqui, velho. Talvez eu suba do lado. Não sei. Mas ainda temos que planejar muita coisa aqui, Mari. Mas primeiramente o que a gente tem que fazer é abrir o buraco ali embaixo, velho. Bora cair ali pra dentro. Deixa eu iluminar aqui rapidinho. Aproveitar que eu tenho essa lanterna aqui, ó. Só segura bem aqui. Pronto, tá iluminado. Então, vou rebentar aqui um pouco a cratera, velho. Eu vou descer um pouquinho mais pra baixo. A partir daqui, ó. Eu vou quebrar dois pra cada lado. Bem, gente, isso aqui é o tamanho da sala, cara. A gente vai mais ou menos cair aqui, ó. Quando a gente cair nesse local aqui vai ter uma pocinha de água, sei lá. E a gente vai cair aqui e vai estar os nossos baús, velho. Vai ser uma sala circular, como eu disse. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vou botar aqui como se fosse um círculo nos cantos. Nesses cantos, provavelmente, só vai ter alguma coisa de decoração. E os baús vão estar exatamente nesses locais aqui, velho. Mas ainda estou pensando aqui mais ou menos como eu vou fazer. E eu ainda vou descer um pouquinho mais, porque eu quero que seja alto, mano. Porque quanto mais alto, mais bonito fica, né, Mari? É verdade. Gente, tive aqui uma pequena ideia, velho. Eu estou pensando aqui muito bem como a gente vai fazer isso aqui, velho. E eu pensei aqui melhor, eu vou fazer isso aqui meio que em corredores, mano. Vai ser corredores. E esses corredores vão ser quartzo branco aqui, o quartzo. E alguns detalhes em roxo, mano. Que deve até dar uma ideia de magia, né, Mari? Eu acho que vai ficar top, mano. Pelo menos eu acho. Eu espero que fique legal, velho. Então, Mari, ó, tu te posiciona aí pra timelapse. Vamos começar a construir, beleza? Então, safe. Pode começar a gravar aí. E eu vou começar a fazer isso aqui, velho. E eu vou começar a gravar aí. E eu vou começar a gravar aí. Mário, terminamos lá, pessoal. A gente terminou o nosso armazém, velho. A nossa sala de baús, velho. E pra mim ficou muito top, mano. A gente tem que ainda mover as nossas coisas, velho. Mas eu vou fazer isso em off, mano. Porque é muito chatinho. Muitas coisas ainda têm que ser movidas. Além de que também a gente precisa de mais molduras que a gente não tem agora no momento, velho. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes de eu mostrar pra vocês, gente, já peço pra vocês o que a gente tem que fazer, Mari. Deixa o like e se inscreve. Passa no meu canal também. Isso aí mesmo, gente. Deixa o like aí, caso eu ainda não tenha deixado. E sem mais enrolações, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha de baús, velho. É só pular, olha. Olha isso aqui, velho. Cada local desse aqui, gente, vai ficar uma armadura dessas gemas, mano. Eu deixei a minha armadura aqui, mas eu vou pegar de volta já, já. Vou pegar a armadura de The End, a armadura do deserto e a armadura do inferno, mano. Mano, eu preciso de todas essas armaduras, Mari, que eu provavelmente vou buscar todas elas no próximo episódio, velho. Mas digam aí o que vocês acharam, gente, da decoração, velho. Deixei algo bem bonitinho, velho. Ficou algo simples, mas eu acho que ficou legal. E aí, Mari, o que tu achou? Caraca, tá muito lindo, velho. Amarão, olha. Olha, gente. E lembrando aqui, a Mari só botou isso aqui como decoração mesmo. A gente ainda tem que botar mais desses negócios aqui, eu esqueci o nome. A moldura. Porque a gente não tem nem couro, Mari. Todo o meu couro que eu usei nos livros lá, agora eu não sei onde é que eu vou arrumar couro, macho. Mas a gente vai ter que ir atrás de couro pra estar botando aqui nos nossos baús, pra estar identificando cada local e estar colocando cada uma no seu respectivo baú, velho. Cada item. Mas vai ficar para o próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like, cara. Se inscreve no canal aí. Compartilhe o canal, velho. Gente, muito obrigado. Ontem mesmo, na live, velho, a gente chegou na meta de 6k de inscrito, velho. Agora a meta é 10... Esse é 10 mil? Não, cara. Ainda não. É 7 mil, velho. Calma. Tá afobado. E passei lá no canal da Mari, velho. Ela tá quase chegando nos 600 inscritos. Então, foi isso, gente. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.